A mamografia. O repórter Patriota Junho está chegando com as formações. Patriota, tem como solicitar esse exame pelo SUS? Oi Mário, tem sim, viu? E a gente sabe que nem toda mulher tem condições de pagar por um exame particular e claro, tem que recorrer ao sistema único de saúde. A gente vai trazer uma informação muito importante, trazer para as mulheres como é que é possível fazer esse procedimento, essa solicitação aqui na rede pública de Caruaru. Quem vai trazer esses detalhes é a Luana Gualberto, que é coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde. Luana, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Então, como é que as mulheres podem fazer nesse exame, ter acesso à mamografia? Olá, bom dia a todos. A porta de entrada sempre será a Unidade Básica de Saúde. A mulher vai procurar a unidade que é acompanhada mais próxima de sua residência. Para as mulheres que não possuem cobertura de área de saúde, vai procurar algum centro de saúde. Nós possuímos três. A gente tem no Cedro, na Boa Vista e próximo ao Sagrado Coração, que é o Complexo de Saúde. Então, o acesso é garantido a todas as mulheres do município, de acordo com se ela tem cobertura de unidade ou não. E ela vai procurar o enfermeiro ou o médico para realizar a consulta e realizar o encaminhamento. A gente sabe também a importância dessa resposta rápida, porque caso o resultado seja positivo, essa mulher já é direcionada para um tratamento. Qual o tempo médio para ter o resultado desses exames? Quando é solicitado esse exame, é em torno de 30 dias, mais ou menos, ela é chamada para fazer esse exame, em tempo de espera. E após a realização desse exame, o resultado sai em torno de 25 dias. Caso seja constatada alguma alteração, qual o direcionamento que é feito para essa mulher? Bem, quando ela pega o resultado, a importância de levar novamente para o seu posto de saúde, para ser avaliado pelo médico, ver se então tem alguma alteração ou não. E caso tenha, ela vai ser encaminhada à minha mulher para seguir com o acompanhamento do mastologista e fazer todo o direcionamento de acordo com o resultado. A partir de qual idade já pode procurar essa mamografia pelo SUS? A mamografia de rastreamento, a idade preconizada é de 50 anos a 69 anos. Mas toda mulher que sentia algum nódulo, teve alguma alteração na mama, seio, pode procurar uma unidade básica de saúde para que seja realizado exames, ultrassonografia, se for o caso, mamografia, e dá assim o encaminhamento para diagnóstico. Muito bem, obrigado pelas informações. Lona Gualberto, coordenadora da saúde da mulher da Secretaria de Saúde de Caruaru. Está aí, Mário Flávio, então, a mulher pode procurar as unidades básicas de saúde, fazer esse monitoramento, esse rastreamento, porque todos nós sabemos que quando a doença é diagnosticada logo ali, bem no início, as chances de cura são bem maiores. Eu volto com você. Valeu, patriota. Obrigado pelas informações. É importante demais as mulheres.